Alô, gente! Bom dia! Não tô gravando esses dias porque estou de viagem e estou em um lugar que tá ainda preparando a casa e tô me arrumando primeiro, meu equipamento, pra poder fazer minhas gravações. Então, aproveitei hoje pra falar sobre um pouquinho como dormir, né? Eu descobri que se eu tivesse essa experiência de como dormir, hoje eu estaria mais com a cara mais jovem. Gente, vocês nunca durmam. Se vocês querem mancer com os olhos, sem aquela mancha preta, durma de papo pra cima. Se vocês querem evitar essas quebras na cara, então, primeiro tem que cuidar dos dentes, porque os dentes que nos fazem envelhecer muito, sem falar dos problemas familiares pra uma mãe, o que envelhece muito a mãe também são as preocupações com a família, né? E aí depois são os dentes. Os dentes vêm desde a da juventude, né? Desde a da juventude que vem os problemas dentários, que nos envelhecem muito. E como a terceira coisa pra você evitar o envelhecimento é se cuidar, cuidar bastante da pele, lavando bastante o rosto, sempre com sabões neutros. E a maneira como você dorme, essa maneira como você dorme é fundamental pra você, se a gente dorme de lado, com a cara assim, olha, quando você bota a mão aqui assim, automaticamente essa cara já quebra aqui. Aí você vira do outro lado, aí quebra do outro lado, entendeu? Então a maneira de você não estar assim como eu, né? O que eu queria estar mais com a pele melhorzinha. Mas infelizmente, dormir a minha vida toda de bruxo ou então de lado. Então evitar dormir de lado, dormir sempre de bruxo, porque os olhos vão amanhecer bem clarinho e a pele não vai quebrar tanto. E aí essa é a minha dica pra vocês cuidarem bem da aparência no outro dia pra estar assim, ó, é maravilhosa. É, se alimentar bem, beber bastante água, se aborrecer o mínimo ou quase nada, entregar a tua vida nas mãos de Deus, a vida de tua família nas mãos de Deus, fazer sempre o bem, você fazendo o bem pra o próximo, você já está rejuvenescendo. E se alimentando bem, fora química, fora café, né? O café é uma vez por dia e olhe lá. Então se alimentar fora sal, fora açúcar. Então se você tiver um hábito alimentar bom e a maneira de dormir for perfeita, beber bastante água, olha gente, vocês vão chegar assim que nem eu, aos 64, muito melhor, porque eu agora que estou descobrindo tudo isso de bom, entendeu? Tudo isso de bom, porque se eu tivesse descobrido os meus, na minha juventude, eu tivesse me cuidado, eu não estaria tão mal. E o pescoço, olha pra isso, ó, sempre fazendo exercício pra que o pescoço não fique muito envelhecido. Mas eu dou graças a Deus que tudo tem um tempo, tudo está nas mãos de Deus. Então gente, se vocês gostarem do meu conselho, já dê lá o seu joinha, já se inscrevam no meu canal para me ajudar a crescer e logo, logo eu volto com as receitas. Assim que eu puder, vou começar a fazer receita e os meus conselhos, eu nunca vou deixar de dar pra vocês. Um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus, que Deus abençoe vocês. Quero mostrar o lugar onde eu estou, é um lugar assim maravilhoso, é cheio de serra, esse aqui é Ubatuba, que está maravilhoso. Vou fazer um vídeo mostrando direitinho pra vocês, que é lindo, lindo, lindo. O cuidado é tudo de bom, gente. Eu estou amando estar aqui em Ubatuba, desde que eu cheguei aqui não tive um problema de alergia ainda, não tive nenhum problema de saúde, estou muito bem. Estou aqui desde o domingo, que eu vim pra cá, e estou assim, renascida. Um beijo pra vocês todos, meu povo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Fica na presença de Deus.